O Vento 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 Olhando os campos eu lembro o passado E o milano soprando gelado O bom cavalo e o cachorro ao lado O Vento 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 A boca de você Abri os olhos E levantei Como a tristeza Comecei a sofrer Pensando Em nosso caso Que não podia Acontecer Eu sofrer Mais uma noite Viver do longe Do meu bem querer Você É o meu mundo A razão Do meu viver Você Deu-me alegria E hoje Só me faz sofrer Hoje Eu aguardei Com a vontade Longa de te ver Abri os olhos E levantei Com a tristeza Com a tristeza Comecei a sofrer Pensando Pensando Viver Viver Você Deu-me alegria E hoje E hoje Deu-me alegria Desde que você partiu Eu Meu destino Eu Deu-me alegria Eu viver Deu-me alegria Hoje Deu-me alegria Deu-me alegria Deu-me alegria Deu-me alegria Até nas estrelas Até nas estrelas Eu vou te buscar Por seu amor Vou enlouquecer Se eu não te encontrar Os dias se passam Os dias se passam E as noites Eu fico a sofrer Nem que eu vá No fim do mundo Mulher Eu Quero você Nem que eu vá No fim do mundo Mulher Eu Quero Você E quando Eu Te encontrar Vamos ser Amantes Amigos Vamos Viver O presente E esquecer Nossos tristes Castigos E quando Eu Estivamos Juntos Vou Gritar A O Mundo Inteiro Que Não há Nada melhor Do que Terem Um amor Verdadeiro Verdadeiro Que Não há Nada melhor Do que Terem Um amor Verdadeiro Terem 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 Todo Todo Nos Já não aguento mais de tantas saudades Como posso viver sem felicidades Ó Deus, eu não posso mais viver assim Pois quem eu amo vive longe de mim Ai, saudades, vai, mas com que ela morre Eu sei que eu preciso ter um pouco de sorte Chica, eu me equivoquei pra ficar comigo Viver sem esse amor será mesmo castigo Espero que ainda não tenhas casado com outro Pois se você não vier, eu fico louco Ó Deus, eu não posso mais viver assim Pois quem eu amo vive longe de mim Vai, saudades, vai, mas com que ela volte Eu sei que eu preciso ter um pouco de sorte Diga a ela que voltes pra ficar comigo Viver sem esse amor será mesmo um castigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau